Hoje eu tô bom pra beber Chama Hoje eu tô bom pra beber Hoje eu vou virar A noite na paga, a gafa ou lá, o amor de famelar Não importa o dia, a hora e o lugar Se não tiver som, nós começa a cantar Não tem tempo ruim, a tristeza, nós manda pra lá Churrasco e viola no meio ou no fim de semana Chama, chama E se tiver drama gelada, aí que nós derrama Chama Churrasco e viola no meio ou no fim de semana Logo é inteiro E se tiver drama gelada, aí que nós derrama Churrasco e viola no meio ou no fim de semana Chama E se tiver drama gelada, aí que nós derrama Churrasco e viola No meio ou no fim de semana Chama Visite da brama geral da equipe Chama Chama Houve um tempo em que você pra mim Era o ar que meu pulmão respira Era o mais importante que a lua da noite E o sol do meu dia Mas o amor é como uma flor Que quando não rega, morre Você não cuidou do meu sentimento Olha o que acabou acontecendo E a vontade de te amar Acabou E perdeu quem chora e quem achar que devalou E a vontade de te amar Acabou E perdeu quem chora e quem achar que devalou Que sobre meu coração cansou Mas o amor é como uma flor Que quando não rega, morre Você não cuidou do meu sentimento Olha o que acabou acontecendo Minha vontade de te amar Acabou Acabou E perdeu quem chora e quem achar que devalou Minha vontade de te amar Acabou 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 Quem perdeu quem chora e quem achar que devalou Minha vontade de te amar Acabou Quem perdeu quem chora e quem achar que devalou Me sofreu quem chora e quem achar que devalou Me sofreu quem chora e quem achar que devalou Me sofreu quem coração cansou Você sabe que me conquistou Meu coração é seu Ainda lembro toda hora o beijo que me deu Você nem deve saber Vou te contar como você fez essa proeza Não foi quando você me abraçou Que eu senti que ali virou amor Nem foi lá na banheira de espuma Foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos e disse Vamos tomar uma Ah, ah, ah E você me ganhou na hora Ah, ah, ah E já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto pro bar E disse Vamos tomar uma Ah, ah, ah E você me ganhou na hora Ah, ah, ah E já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto pro bar Não foi quando você me abraçou Que eu senti que ali virou amor Quem foi lá na banheira de espuma Foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos e disse Vamos tomar uma Ah, ah, ah E você me ganhou na hora Ah, ah, ah E já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto pro bar E disse Vamos tomar uma Ah, ah, ah E você me ganhou na hora Ah, ah, ah E já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto pro bar Bora tomar uma Essa é aquela indireta Que é mais direta Parece que cê fez bom uso aí do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Dez baladas depois Olha quem manda um oi Um áudio em plena madrugada Com cheiro de saudade e cachaça Bem que eu já esperava Você me procurar Mas duvido que cê esperava O tamanho do não que eu vou te dar Beijou bem a cidade Pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Beijou bem a cidade Pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade Quem sabe resolve Beijou bem a cidade Beijou bem a cidade Pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Beijou bem a cidade Pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade Quem sabe resolve Beijo bem a cidade Com cheiro de saudade e cachaça Com cheiro de saudade e cachaça Bem que eu já esperava Você me procurar Mas duvido que cê esperava O tamanho do não que eu vou te dar Beijou bem a cidade Pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Beijou bem a cidade Pra esquecer, não teve sorte Beijou bem a cidade Beijou bem a cidade Quem sabe resolve Beijou bem a cidade Pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Beijou bem a cidade Pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade Quem sabe resolve Resolve não, hein Pode ir rodando de cidade em cidade Beija outra metade Quem sabe resolve É, olha eu aqui Na vida de solteiro Que eu sempre quis Quem nunca nem Ganhar Eu consegui A liberdade De poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado Pra que em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro Que eu sonhava Não era assim Se eu estou com S de saudade Cheio de balada Na cidade Mas em uma delas Tem o show que cê tava na cama Tem o DJ tocar sua voz Falando que ama Se eu estou com S de saudade Cheio de balada Na cidade Mas em uma delas Tem o show que cê tava na cama Tem o DJ tocar sua voz Falando que me ama Se eu estou com S de saudade Aí é ruim demais, né? Ah, meu Deus Luiz aí, Maurílio E Zé Neto e Cristiano O que é que é isso? Se eu estou com S de saudade Mas cê deve ter jogado Pra que em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro Que eu sonhava Não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada Na cidade Mas em uma delas Tem o show que cê tava na cama Tem o DJ tocar sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada Na cidade Mas em uma delas Tem o show que cê tava na cama Tem o DJ tocar sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade Pode ser de solidão também Luiz de Maurício Coisa boa de barra Obrigado, gente Obrigado, Lido Obrigado, Lido Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão De arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Obejando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Obejando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo Com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando modão de arrasar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Obejando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Obejando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo Com gasolina A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo Com gasolina Sabe eu não te julgo eu faria o mesmo E no seu lugar procuraria um outro beijo Também tinha mandado essa mensagem agora Me desculpando e agradecendo a nossa história O que eu não faria é o que você faz Um atentado pessoal contra a minha paz Desnecessário Desnecessário esse relato Tô tentando sua felicidade Sou investigando a minha saudade Tá ostentando sua felicidade Tô investigando a minha saudade O que eu não faria é o que você faz Um atentado pessoal contra minha paz Desnecessário esse relatório íntimo Falar que tá com outro pra acabar comigo Se não quer voltar Errada não tá Se outro alguém já te ganhou daí Vou te ver dentro daqui Tá ostentando sua felicidade Ou investigando a minha saudade Se não quer voltar Errada não tá Se outro alguém já te ganhou daí Vou te ver dentro daqui Tá ostentando sua felicidade Vou investigando a minha saudade Tá ostentando sua felicidade Vou investigando a minha saudade Nessa casa tem... Duas pessoas enganadas, uma que não sabe de nada E a que sabe tudo, escondendo lágrimas E choram na dispensa, no chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem, não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor, que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela, e se ela descobrir Eu perco ela e ela, se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor, que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela, e se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela E choram na dispensa, no chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem, não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor, que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela, e se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor, que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela, e se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Que causa esse supor, tá saindo pelos foros e me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo, então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha A culpa é da saudade, que causa esse supor, tá saindo pelos foros e me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo, então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Sepadu 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 Pensei que quando tu te encontras, ia aprender, mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou, o amor que tinha a distância zerou Não sobrou nada, você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou, o amor que tinha a distância zerou Não sobrou nada, você é a minha ferida curada Não tem culpa não, que essa dor aí logo passa Agora tá aqui, mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando tu te encontras, ia aprender, mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou, o amor que tinha a distância zerou Não sobrou nada, você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou, o amor que tinha a distância zerou Não sobrou nada, você é a minha ferida curada Preocupa não, que essa dor aí logo passa E esse carro tá bebendo menos do que eu E essas moedas tão valendo muito mais do que esse meu coração Este café sem açúcar, tá menos amargo que a minha vida E a cada trago que não te traz, eu anestesio a dor e bato a cinza Entre o álcool e a nicotina, tem você que é pior Pelo menos esses vícios nunca me deixaram só E se eu sou dependente, foi você que me deixou Se o que mata de verdade, é a droga do seu amor Entre o álcool e a nicotina, tem você que é pior Pelo menos esses vícios nunca me deixaram só E se eu sou dependente, foi você que me deixou Se o que mata de verdade, é a droga do seu amor Do seu amor Este café sem açúcar, tá menos amargo que a minha vida E a cada trago que não te traz, eu anestesio a dor e bato a cinza Entre o álcool e a nicotina, tem você que é pior Pelo menos esses vícios nunca me deixaram só E se eu sou dependente, foi você que me deixou Se o que mata de verdade, é a droga do seu amor Entre o álcool e a nicotina, tem você que é pior Pelo menos esses vícios nunca me deixaram só E se eu sou dependente, foi você que me deixou Se o que mata de verdade, é a droga do seu amor Do seu amor Alô amigo taxista, deixa eu te falar Tô precisando que você venha aqui me buscar Bebi demais e não tenho condições de dirigir Por isso eu decidi, deixa meu carro aqui Só te peço por favor, não demore muito tempo Porque o dono quer fechar o estabelecimento Ou te esperar lá fora, sentado na calçada Quando chegar, explico o endereço da safada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo as minhas mágoas no caminho Rapaz, é difícil demais gostar dessa mulher bandida Quanto mais nós corre atrás Mas ela frisa, a minha terminou Comigo com mensagem Milagre desse jeito, foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só mais dessa vez Só te peço por favor, não demore muito tempo Porque o dono quer fechar o estabelecimento Ou te esperar lá fora, sentado na calçada Quando chegar, explico o endereço da safada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo as minhas mágoas no caminho Rapaz, é difícil demais gostar dessa mulher bandida Quanto mais nós corre atrás Mas ela frisa, a minha terminou Comigo com mensagem Milagre desse jeito Foi muita sacanagem Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Rapaz, é difícil demais gostar dessa mulher bandida Quanto mais nós corre atrás Mas ela frisa, a minha terminou Comigo com mensagem Milagre desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só mais essa vez Só mais essa vez Só mais essa vez Será que eu mereço Será que eu mereço? Não, tá alto demais esse preço Essa droga com drogo Quem tá julgando essa lei do retorno Fazer ela de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar Eu tinha uma casa Agora eu tô morando num motel de rodoviária Assistindo novela numa TV 14 polegadas Imagem chuva e escada com brilho na antena Que a minha verdade é pena Que ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês O coração aprende de uma vez Pra tudo atual vai existir um ex Sua vez, seu padrão Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não dá alto demais esse preço Essa droga com troco Quem tá julgando essa lei do retorno Fazer ela de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um ar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando num motel de rodoviária Assistindo novela numa TV 14 polegadas Imagem chuva e escada com brilho na antena Quem me vê da tua pena E ela tá onde, Salvador? Tá lá, Zé, vai que cheio Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês E coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um mês E coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um mês Que é essa água e a gente nunca fez Ela tá onde, ela tá onde, ela tá... Que é essa água e a gente nunca fez Você se desfazer de mim Só não contava com os juros Que a saudade no futuro Ia te cobrar por mim Agora tá distante, vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai e volta é, ai, ai Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais doida que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doida que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Agora tá distante, vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai e volta é, ai, ai Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais doida que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doida que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Traz uma gelada pra mim, por favor Que só de pensar a boca já secou Dessa vez não foi brincando Ela terminou e não tava blefando Ai, 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 ai Eu já tava frebendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te beijando Oh, 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 oh Alô, bebe Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, bebe Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama E traz uma gelada pra mim, por favor Que só de pensar a boca já secou Dessa vez não foi brincando Ela teve dor e não tava blefando Ai, ai, ai Eu já tava frebendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te beijando Oh, oh, oh Alô, bebe Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, bebe Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Consegue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, bebe Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda minha confissão Lê com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Cê vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco Eu sou louco pirado No sorriso dela Estou largando tudo Pra ficar com ela Você não está sonhando E não é pesadelo Mas não chore Mas não chore agora E leia o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Cê vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem um do mesmo Amor eu te trai Com a moça do espelho O que eu só te trocaria Se fosse por você mesmo O que eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Por você mesmo Eu descrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Cê vai saber Com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado No sorriso dela Estou largando tudo Pra ficar com ela Você não está sonhando E não é pesadelo Mas não chore agora Leia o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Cê vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem um do mesmo Amor eu te trai Com a moça do espelho O que eu só te trocaria Por você mesmo O que eu só te trocaria Por você Matheus Fernandes Olha o piselo Ela é de Cristiano Eu não tomei a hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valer Seu cuspe no chão Sentar de volta Antes de secar E você arrumou a mala Só pra teu trabalho De desarrumar Evitar a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho De desarrumar Evitar a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá Você vai me agradecer Quando a raiva passar Eu não tomei a hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou doendo Seu cuspe no chão Você tá de volta Antes de secar E você arrumou a mala Só pra teu trabalho De desarrumar Evitar a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá Nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho De desarrumar Evitar a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá Nem vá Você vai me agradecer Quando a raiva Passar Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando Na minha vida uma hora ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Eu sou de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando Na minha vida uma hora ou outra Tô no status que eu não queria Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Status que eu não queria Pensa no status Está sim, ó Audio Jungle 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL